Agora vai dar bom, mano. Agora vai dar bom. Deitei um aqui. Tem um em cima, tem um em cima. Deitei um embaixo na escada. Tá. Deitei, deitei um de cima. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Deitei um embaixo, eu acho. O último aqui morreu. Boa, GG. Pode cair, pode cair, Jack. Ele tá sem arma, ele tá sem arma, Johnny. Então, sobe. Desgraçado, aí desconectou o controle, mano. Caralho, que desgraça de controle. Tá descontendo que estão toda hora, mano. Não, peguei aqui, peguei aqui. Tem aqui, ó. Pega aqui, Romeu, ó. Tem aqui, ó. Tu tá onde? Aqui, Romeu, aqui, Romeu, marcado. Tô subindo aí, tô subindo aí. Vou pegar, vou pegar o, vou pegar o mata... Ah, tem cara lá do outro lado, mano. Bora, bora. Tem cara lá do outro lado, hein, mano. Vocês tão ligados, né? Lá na, lá na nossa esquerda. Aqui comigo. Capa. Boa. Tem cara na esquerda, Romeu, tá? Só pra tu ficar ciente. Deixa eu ver aqui. Vamo buscar esse cara lá, ó. Tá lá ainda? Eu não sei se ele tá lá, não. Ele deu um tirinho pra lá, mano. Não sei se ele... Vamo lá, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá buscar. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho. Eu tenho. Tem dois, tem dois. A gente tem que botar essa... Ih, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tô voltando. Pô, era o último? Mataram aí ou eu tô caminhado? Caminhado. Tá, pegar a negativa. Aí, lá embaixo, lá embaixo, Romeu. Lá embaixo, Romeu. Foi, morreu. Caralho. Porra, mano. Cheguei, Bazenga. Cheguei. Tá onde, Bazenga? Tô chegando nas costas aqui deles, hein. Hilou, hilou, hilou? Matou? Tô pegando aqui, tô pegando aqui. Ah, boa, boa, GG. É, cara, é rushandão, né? Ah, ninguém passou aqui, ó. Os bagulhos estão fechados aqui, ó. Será que vai vir uns caras de clock aqui? Ó, tem cara aí, tem cara aí. Atrás da escola. Aí, ó. Na escola, na escola. Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um, deitei um. Morre nunca? Morre nunca? O maluco não morre nunca, o maluco... O maluco não morre nunca. Deitei outro. Deitei outro. Caralho, bugadão, mano. Dei... Mano, depois... Vocês vão ver no vídeo, mano. Dei cinco mil capas no maluco. O cara não finalizou. Caralho, o cara atrás desse... Desse bagulho... Ah, na negativa. Vou buscar, vou buscar esse cara, vou buscar esse cara. Vou buscar esse cara. Vou buscar esse cara. Tô tomando as costas. Sai daqui pra ralar. Tem mais, tem mais. Quebrada agora. Tomei... Tomei. Que tão, que tão, game, que tão, game, que tão, game. Pocador de colegio, hein? É, então. Pocador. Peguei, peguei. Pô, valeu. Tô sem gila, hein? Hum... Vem, irmão. Da onde que tomei... Ah, tá na cerca? Essa mina é de vocês? É, né? Ah, a mina é minha? Ele tá rushando, tá rushando. Deixa ele vim. Tomou muito, estoura o gelo, estoura o gelo. Deitei lá de baixo, deitei o da... Deitei o da cerca. Finalizei. Só tem ele agora. Deixa ele tá... Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Calma aí, calma aí. Não, rusha não, rusha não, Bizinga. Aí, tá... Muito peito. Pode rushar agora. Pode rushar. Tomou muito, tomou muito. Vou estourar o gelo. Tá lá do outro lado, mano. Outro squad vindo. Outro squad vindo. Tá flanqueando a gente aqui, ó. Pega negativa. Ah, mano, tomei. GG. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui já, ó. GG, GG, mano. Vai lá. Tá, vai, Bizinga. Partiu, Bizinga. Flanqueou a direita. Botou... Já pegou algo na mão, ó. Ficou atrás do muro. Partiu. Passou uma molha molência. Viziga contra o murro do meu chat. Cadê, ó. Cadê os caras? Amassou geral lá? Pô, os malucos vieram na copa, tu viu? Os malucos vieram na crocô, mano. Eu só vi os... Mano, eu só vi os quatro apontando assim, ó. Da negativa assim, juntinho assim, ó. Um. Caraca, mano. Matadorzão de... Ah, cara. GG. A W ainda. Tá ponte. Ó lá, lá, lá. É senhor, é senhor. Ae, ó. Dentro, dentro do barraco. Dentro do barraco. Deitei. Aonde? 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 Não sei, pode ser. Deitei um lá. Tá que? Tá dentro do barraco. Tá dentro do barraco. Esse pedaço aqui pode ser assim, hein. Tu tá aí atrás do giro. Boa, velho. Segura a rapadura aí, velho. Cadê a lenda? Deve tá em cima. Deve tá em cima, mano. Tá em cima, será? Não, já. Matou geral? Foi geral? Não sei, mano. Acho tá em cima, acho tá em cima. É, deve tá em cima, deve tá em cima. Deve ter, deve ter. Deve ter, deve ter. Ruchadão, ruchadão. Bora, 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 bora. Ruchadão, ruchadão, carioca, vai. Subiu, subiu, subiu. Caiu. Um lado, um. Cadê um lado? Vai, tô contigo. Surprise, não tá. Correu. Correu, correu muito, correu muito. Vai segurar os pontos. Pegar os ratos aqui, ó. Fazer uma ratoeira aqui, ó. Bora. Vinte e sete vivos, cara. Vinte e sete vivos. Olha o tamanho da safe, cara. Vou subir em cima da casa aqui. Bora, 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 bora. Esses começaram a se matar, hein. Então, os caras tem que vim de bocão agora. Vai fazer a boa. Aí, subimos de bocão, de bocão. Trezentos e trinta. Mataram. Tá miadão. Tem o cara na antena. Deitei um na antena. Deitei um lá na antena. Ah, muito miado do gelo. Muito miado do gelo. Raio o gelo, raio o gelo, raio o gelo. Ah, vai salvar, mano. Salvou já. Caralho, atrás, atrás. Agora f***. Agora segura, segura. Segura que os caras vão rajar, mano. Segura que agora a gente virou paneira. Mano, vai o gelo ver o paneira agora, hein. Bom. Não sei. Tem cara aqui, ó. Tem cara negativo aí. Mano, segura aí. Segura a casa, segura a casa. É, segura a casa, segura a casa. É, segura a casa, segura a casa. Acaba no 1, porra. Ah, dentro da garagem aqui, ó. Desgraçado. Deitei dois aqui dentro da garagem. Matei. Tem um cara dentro da casa. Tem um cara dentro da casa grande aí, ó. Ah, tô sem kit, mano. Tem carro, tem carro, tem carro. Tem carro, tá. Pegar kitol aqui. Calma aí. Ah, não tinha também, mano. Nossa. Saiu o cara. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair, ó. Bizinga. Relaxa. Tem cara celeiro, ô, Romeu? Eu vou ver na casa. Boa. Celeiro tem? Tem, tem. É só um, é só um, é só um. Ele vai se matar, ele. Tá, vai empurrar aí. Tá, foi. GG, mano. GG, mano. GG exada. Pique Camp, mano. Ranqueada Pique Camp. Até maluco, velho. É massa essa, né? Carai, peguei três Pokémon ali com a granada. Na granada só, mano. É, eu vi. Tu viu? Três Pokémon é massa. Carai, eu fui... Eu fui lá no VL. Os três malucos me subiram junto pra me atirar, mano. Carai, tenso, velho. Isso aí foi tenso, hein? Como é que vai amassar o mapa assim no campeonato? Tchau, tchau.